Música No bloco anterior você viu que a produção de frangos está em franca expansão no estado e existem diferentes formas de consumo. E neste terceiro bloco vamos atender uma telespectadora que enviou um e-mail para a nossa produção sugerindo uma receita que tem como principal ingrediente a carne de frango. Para a receita você vai utilizar os seguintes ingredientes. Porção para seis pessoas, duas xícaras e meia de leite, duas xícaras e meia de farinha de trigo, uma colher de sopa de amido de milho, um ovo, três colheres de sopa de óleo de soja, meia colher de café de sal. Agora para o recheio, um peito de frango cozido e desfiado, uma lata de milho verde podendo ser em conserva, um tomate picado, uma cebola média picada, uma pitada de colorau, azeitona e alho opcional. Modo de fazer a massa. No liquidificador coloque a medida de leite, o trigo, o amido de milho, o óleo, o ovo e o sal. Bata até formar uma massa homogênea. Unte levemente a frigideira. Use um papel toalha para retirar o excesso. Despeje a massa numa fina camada. Não deixe que ela é grude nas laterais. Vire para dourar a parte superior. E deixe descansar enquanto você prepara o recheio. Numa panela em fogo baixo, coloque o azeite de oliva, em seguida a cebola e quando estiver dourada, acrescente o tomate. Coloque o peito de frango desfiado, uma pitada de colorau e um milho. Dissolva em seguida meia colher de amido de milho em uma xícara de leite, mexendo sempre até o ponto de cozimento. Coloque a massa numa superfície plana. Coloque o molho. Espalhe. Enrole um pouco. Também sobre as panquecas, salpique e queijo. Se preferir, leve ao forno. Pode ser também um forno micro-ondas. Essa receita que você acabou de ver, o modo de preparo, foi sugerida por uma telespectadora que preferiu não aparecer. E a gente vai respeitar. E eu não vou deixar de provar. Realmente, a panqueca da vovó é muito gostosa. E para dar um toque musical, no finalzinho do programa, a gente traz Toninho Borges. Ele é mineiro, mais precisamente, da região do Vale do Mucuri, divisa com Jequitionha, de onde surgiram outros tantos seresteiros e compositores, como Paulinho Pedra Azul, Saulo Laranjeiras e Vital Farias. Que nas composições, retratam bem a situação vivida por aquele povo. Deixo sobre as margens ricas, sobre as sombras líricas da Ividuna. Uma pobre sabiá, que perdeu seu canto de frases ligeiras. Bom, e aqui conosco, Toninho Borges. Na verdade, no estúdio eu falei Vale do Mucuri, mas na verdade você nasceu no Vale do Jequitionha e mudou para o Vale do Mucuri. Você vem de uma região que tem uma safra de cantadores, poetas, escritores. Você buscou alguma inspiração para poder seguir na sua carreira, Toninho? Até hoje eu canto, né? A minha terra é o Vale do Jequitionha, que eu nasci no Vale do Jequitionha, realmente me criei para o Mucuri. Canto o Mucuri, o Jequitionha e o Rio Doce, que é a sua terra, né? O Vale do Rio Doce. Continuo cantando os três e hoje cantando o Cerrado, misturado com a Caatinga, dentro do Tocantins. Essa vinda para cá, você sentiu alguma diferença das regiões? É, assim, eu sempre falo que o interior do Brasil é o mesmo em qualquer lugar que a gente esteja nesse país. Aqui, sim, é rico em cultura popular. Talvez não tão divulgado quanto a nossa região, né? Que as comunidades preparam mais a questão da divulgação da cultura popular, mas aqui é rico demais em cultura popular. Agora, falando em seressa, em Minas Gerais é muito valorizada, né? Os cantores de seressas. Sim, a seressa lá de Diamantina, né? A capital da seressa, Diamantina, através do JK e tudo que foi divulgado isso. E o Vale do Jequitionha herdou muito isso, né? E a gente realmente traz isso na bagagem também hoje. E falando em bagagem, você, além de ceder, você também tem um vinil, né? Então, se você vender daquela época do vinil, dá para mostrar para a gente um pouco desse trabalho, já que você vem desenvolvendo? Esse vinil, ele foi gravado em 89, né? O meu primeiro disco vinil. E daí para cá já foram vários trabalhos, né? Eu gravei dois discos vinil, gravei uma fita cassete e a gente está aí já com 11 CDs gravados, né? E hoje eu já trabalho com um CD bem artesanal, material assim, que eu acabo desenvolvendo a nível de fundo de quintal e que acabou virando oficina, né? Eu viajei o Tocantins inteiro, dando oficina de como você baixar o curso do CD. A gente conseguiu baixar o curso do CD. O meu CD é todo feito em serigrafia, desde a capa até a confecção do selo do CD. Então, assim, a gente acabou chegando a esse ponto, né? É uma forma de a gente driblar os cursos, né? Das grandes gravadoras. Não tenho nada contra as grandes gravadoras. Eu sou doido para alguma gravadora me convidar para gravar um CD, né? Porém, assim, é uma forma da gente conseguir levar o trabalho da gente até as pessoas que conhecem, que gostam do trabalho da gente. E aí, Mar, não fique triste assim Por não banhar o Tocantins E a praiada é graciosa E aí, Mar, não fique triste assim Por não banhar o Tocantins E a praiada é graciosa Por não passar em Araguacema Aguar o Sul e Lagoa da Confusão De ver a lua que nasce em Irassema E as belezas naturais do Jalapão Não descansar no Rio Sono Pra poder curar a sua ressaca De ver o buqueiro no abraço da traca Somente Deus vai explicar essa paixão Ei, Mar E na bagagem você também traz o regionalismo e canta também as coisas aqui da terra do Tocantins E como que é essa inspiração? Pois é, o Tocantins oferece muito para a gente, né? Tem vários lugares maravilhosos Tem o Cantão, tem o Parque Sazamar Tem a Praia da Graciosa, o Jalapão E não tem como a gente não escrever um pouco sobre isso e cantar essas belezas maravilhosas, né? Então eu já fiz Tocantins e o Má, Toca Tocantins e tantas outras que já nasceram por aí Então é sucesso garantido Se Deus quiser, pelo menos aqui em Palmas, né? Deposito em suas águas meu grande segredo Parto pra cruzar fronteiras, nem graçar fileiras, compor meu enredo Deixo sobre as margens ricas, sobre as sombras líricas da Ibituruna Uma pobre e sábia que perdeu seu canto de frases ligeiras Comece a apagar a ilusão ardente, tão inconsequente da paixão primeira Oh, meu rio doce, doce são os seios da morena flor, cor do seu imbeu Que vive sob as camereiras, de pés de ginepapo junto de você Leva essa morena no seu vento manso Faz o seu remanso se vestir de azul Que eu tô levando a minha... E o AgroRecord termina aqui Você também pode participar do programa Enviando sugestões de reportagens através do nosso e-mail agrorecord.jovempalmas.com.br E lembrando que o programa vai estar sendo reprisado na quarta-feira Às 7h15 da noite Obrigado pela sua audiência E nós esperamos você no próximo programa, neste mesmo horário Até lá! E aí, Mar, não fique triste assim Por não banhar o Tocantins E a praiada é graciosa E aí, Mar, não fique triste assim Por não banhar o Tocantins E a praiada é graciosa Por não passar em Araguacema Taquaruçu e Lagoada Da confusão De ver a lua que nasce em Irassema E as belezas naturais do jarapão Não descansar no rio sono Pra poder curar a sua ressaca De ver o boqueiro no abraço da traca Somente... AgroRecord Oferecimento Case Mais produtividade na agricultura familiar No Tocantins, na Unigel Máquinas Se inscreve no Tocantins Este senhor E as woman Se inscreve no Tocantins E você é um reto E você é um reto Que te worm no Tocantins An cues